E os moradores do Rio voltaram a reclamar do gosto e do mau cheiro da água. Para tentar solucionar este velho problema da geosmina, a CEDA informou que o primeiro passo é fechar as comportas para renovar a água na rede de captação. Água com mau cheiro ou torneira seca? Tem sido essa a escolha nos últimos tempos na casa do Washington. Acabei de ligar aqui a torneira da minha casa e saiu uma água suja, ela retornou, porém, ela está com um odor horrível. O líquido que não deveria ter cheiro, gosto e cor ganhou esse aspecto no Rio de Janeiro. Fruto da ação do 2-MIB e da geosmina, cianobactérias que se proliferam nas águas poluídas do Rio Guandu, que abastece toda a cidade. E com o calor, o nível dessas substâncias ficou acima do tolerado. A solução da CEDAE fechar as comportas para renovar a água na rede de captação. Só faltou avisar ao carioca que ele ia ficar sem água. Segundo a CEDAE, a previsão é que volte ao normal esse fim de semana. A concessionária vai construir uma barragem de 100 milhões de reais para desviar os rios queimados e Ipiranga. São afluentes do Rio Guandu que deságuam após passarem por cidades da Baixada Fluminense, onde não há tratamento de esgoto. Nós temos que procurar investir hoje para melhorar o manancial para as futuras gerações. Foi o que aconteceu em Nova Iorque, que investiu gastando menos com programas de reflorestamento, botar a faixa marginal de proteção dos rios, controlar, fazer um bom licenciamento e fiscalização, atacando com obras de gestão. Tchau! Tchau!